E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ezequiel, 36, 23. Deus vê sua dor. Deus prometeu ao povo de Israel, através das palavras do profeta Ezequiel, que ele lhes mostraria a santidade e a santificação de seu nome. Nos tempos dos antigos, havia muitas crenças e pensamentos imprecisos sobre Deus e quem ele é realmente. Deus corrigiu isso quando ele enviou seu filho, Jesus Cristo, ao mundo para mostrar a todo homem a sua verdadeira natureza. Vamos orar por você. Querido Deus, agradeço-lhe porque realmente conheço quem você, através do seu filho, Jesus Cristo. Senhor, peço que o resto daqueles que não o conheçam, ouçam e vejam sua mensagem divina. Posso fazer parte daqueles que proclamam o Evangelho, sempre, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. 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 Amém.